Olá, insiders! Todas as skins que foram publicadas aqui no canal e que vocês viram em 3D antes mesmo delas chegarem na loja já foram disponibilizadas e podem ser encontradas pelo jogo, mas ainda falta uma delas, a Fate, e também um glider. Ela deve chegar na loja ainda nesse fim de semana ou no máximo na semana que vem. Essa skin em inglês se chama Fate e ela é de categoria lendária. A picareta se chama Fated Frame e é de categoria rara. E o glider se chama Split Wings e é de categoria épica. Eu acho que ele combina perfeitamente com ela, a Fate e com o Presságio. No decorrer do vídeo vocês vão ouvir também os sons da picareta e também os sons do paraquedas. Então se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!